Você sabe o que é inteligência artificial? Bom, se você for fã de ficção científica, provavelmente deve ter assistido alguns filmes clássicos, como Blade Runner, Matrix, Exterminador do Futuro e Uma Odisseia no Espaço. Todos eles traziam temas relacionados à inteligência artificial em uma época que poucos imaginavam que a inteligência das máquinas seria possível. E quando o assunto é desenho, os Jetsons já estavam no futuro. Carros voadores, robôs, geradeira inteligente e até videochamadas. Para se ter uma ideia, o primeiro episódio foi ao ar em 1962 e o último em 1984. A inteligência artificial é a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir de forma racional. O objetivo, geralmente, está em facilitar tarefas do dia a dia, ajudar em pesquisas científicas, melhorar processos produtivos e tornar os serviços mais eficientes e personalizados. Não há previsões certas de quando a inteligência artificial chegará ao patamar humano, mas já existem robôs que são melhores do que nós em tarefas específicas. Por exemplo, em 2011, IBM Watson venceu os humanos no Jeopardy, famoso programa americano de perguntas e respostas. Hoje, através da inteligência artificial, já é possível se fazer diagnósticos de câncer com maior precisão que os médicos. Sua taxa de acerto é de 90% em comparação a 50% no caso dos seres humanos. Bom, quando a gente fala em startups, elas usam e muita inteligência artificial em suas soluções e, por isso, estão revolucionando o mundo. Olha só, no dia 30 de dezembro de 2019, a startup canadense Blue Dot, que atua com a previsão e monitoramento de surtos de doenças, emitiu um alerta aos clientes sobre o que viria a ser o maior evento para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, a pandemia do novo coronavírus. A startup conseguiu diagnosticar a pandemia com a ajuda da inteligência artificial e fez a previsão nove dias antes do anúncio da própria Organização Mundial da Saúde. Hoje, a inteligência artificial está por todos os lugares, no carro autônomo, no chão de fábrica, no sistema de atendimento dos hospitais, no seu celular, nas redes sociais e por aí vai. Portanto, não se assuste, as máquinas irão ficar cada vez mais inteligentes e cabe a nós utilizarmos o melhor delas. Quer ficar por dentro do mundo das startups e da inovação? Acompanhe o Planeta Startup nas redes sociais. Em um mundo de boas ideias, vence quem realiza. Até a próxima!